Adriano Divulgações do Mural de Pernambuco Eu briguei, estava fora de mim Tanto que te expulsei, mas como vou deixar você Se eu te amo, 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 amo Por onde você anda nessa hora? Ah, eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Ah, amor, 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 amor Eu amo, eu amo você Amo você Amor, amor, amor Amor, amor, amor Meu amor, eu amo você Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Pra sair da solidão Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor 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 Eu tô no ponto Ser mulherada de primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto Já é tarde É quase madrugada e não dormi Com você do pensamento a insistir E não durmo sem poder falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos tão felizes que passamos Se morrer, irás morrer junto comigo E ao dormir Sozinha eu estiver em teus lições Abraça o travesseiro e pense em nós Na intenção irá sentir o meu calor Ah, agora já que vi posso sonhar Sentindo as tuas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Como pode E ao dormir Sozinha eu estiver em teus lições Abraça o travesseiro e pense em nós Na intenção irá sentir o meu calor Vá, agora já que vi posso sonhar Vá, agora já que vi posso sonhar Sentindo as tuas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Vá, agora já que vi posso sonhar Vá, agora já que vi posso sonhar E aí E aí Churururupapuê Churururupapapira Churururupapapuê Churururupapapuê Falando de amor, eu liguei pra você E vi a você aqui, tocando em mim Não é ilusão, é o arder da paixão Misturo do amor, enfim, está dentro de mim Churururupapapapirão Churururupapapapuê Churururupapapapirão Churururupapapapapuê Adriano Divulgações do Mural de Pernambuco E você aqui, tocando em mim Não é ilusão, é o arder da paixão Misturo do amor, enfim, está dentro de mim Churururupapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você entende o meu coração Enche o meu corpo de tesão Vem amor pra mim Que eu estou aqui A te inspirar Ontem sonhei com você E estava no quarto tão só Você estava tão linda vestida Daquele baby tom Me lê minha boca de mel Pensando só em você Amor eu te quero Eu preciso desse teu prazer E quando você toca em mim Eu fico toda molhada Te juro fico longo a fim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro fico longo a fim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada Eu fico toda molhada É fico toda molhada E quando você toca em mim Eu fico toda molhada Amor, eu te quero, eu preciso desse teu prazer E quando você toca em mim Ah, 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 eu fico toda molhada Te juro, fico logo a fim Ah, 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 eu fico arrefiada E quando você toca em mim Ah, 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 eu fico toda molhada Te juro, fico logo a fim Ah, 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 eu fico arrefiada Ah, 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 ah Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora amor, meu amor Se está longe, longe eu vou te buscar Te buscar Te peço aflito E não quero um dia te perder Eu sei, tô sofrendo Também sei que ninguém vai resolver Algumas vezes penso e devo te esquecer Te esquecer Mas eu te quero Porque amo você São tantas histórias Que o povo fala pra mim Que a noite lá fora Que a noite lá fora Encontro você por aí Não, não me deixe agora Porque existe amor Se está longe, longe eu vou te buscar Te buscar Te buscar Red Neto Quando o sol nascer Será a hora Triste, mas eu tenho que partir Levo o seu aplauso Levo o seu aplauso na memória E todo o calor que recebi Quando estiver longe Se perder o sono Vou pensar Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Gritando Por mim Já amanheceu Eu vou embora Me mora Triste porque tenho que partir Levo o seu sorriso Na lembrança Me mora Em casa Emoção maior Que eu vivi Quando estiver longe Se perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Gritando Por mim Meu coração A dizer Que só você Me faz feliz Me faz feliz Preciso agora Levar a sério O que me diz Meu coração A dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Esquecer tudo E retornar E retornar Amor 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 Tá ligado aqui, eu parei na sua Você prometeu o céu e a lua E no final do ano se casar Fiquei sabendo Não sou brinquedo Se não der uma explicação Eu entrego a outra paixão Vou sair pra namorar Vou beijar só por beijar Ninguém vai me segurar Vou sair pra namorar Vou beijar só por beijar A primeira que passa Vou sair pra namorar Vou beijar só por beijar Ninguém vai me segurar Vou sair pra namorar Vou beijar só por beijar Adriano Divulgações do Moral de Pernambuco Passar 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 A letra da dor, ao vivo Porque te amo, te quero Porque sou louca por você Porque te amo, te quero Não vivo longe de você Não consigo tirar você do pensamento meu Não consigo esquecer do teu amor Não sei porquê, não lembras mais de mim Esqueceu de vez o meu amor Não consigo tirar você do pensamento meu Não consigo esquecer do teu amor Não sei porquê, não lembras mais de mim Esqueceu de vez o meu amor Porque te amo, te quero Porque sou louca por você Porque te amo, te quero Não vivo longe de você Porque te amo, te quero Porque sou louca por você Porque te amo, te quero Não vivo longe de você Se você me quer ainda Me avise por favor Você sabe bem quando a gente quer Não deixar Tem que ficar com você direito Tudo em nome do amor Pra ser feliz Pra ser feliz a gente tentar Fazer de tudo Seja do jeito que for Pra ser amada, amada, amada A gente inventa É difícil Difícil é segurar Difícil é segurar Quando se quer fazer amor Você me espera Você me espera E eu dou logo o jeito Meu bem não sopra Eu te quero, baby Então me socorra Mas o meu desejo Eu faço chover Eu faço chover Eu faço chover Eu faço chover 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 Você me espera Você me espera E eu dou logo o jeito Você me espera E eu dou logo o jeito Meu bem não sopra Eu te quero, baby Então me socorra Mas o meu desejo Eu faço chover Eu faço chover Eu faço chover 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 Não há quem te ame tanto Envolvida em seus encantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora soube que você já se casou Porque casou Se te vejo, rezo, choro E ao segurança imploro É linda e é mais linda lá no chão Agora soube que você já se casou Porque casou Porque casou Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Te amo, amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que se casou Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Paulinha, te amo amor Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, te amo amor Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Bem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Vamos se apaixonar Eu não vou te deixar Eu quero é mais chamar E ter você pra sempre do meu lado Amor Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor Amor Eu não vou te deixar Eu quero é mais chamar E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Vou te fazer feliz Vou te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Volta Fica pra sempre do meu lado E ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só meu Volta Ainda estou senti na falta de você Eu sei que não tem jeito Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que sabe eu dar valor ao meu amor E que me queira bem Estou sozinho Livre outra vez Adriano Divulgações do Mural De Pernambuco Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais De um degrau na escada Pensamentos absurdos Daí o meu mundo Ainda estou senti na falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais você Pensamentos absurdos Caí o meu mundo Ainda estou senti na falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que povoam Essa minha solidão O sonho diz que não Ainda estou senti na falta de você Ainda estou senti na falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem E que me queira bem Quando já não tem Tanta verdade no olhar Quando já não tem O jeito simples de beijar Nada tem valor Nem mais motivos pra ficar Quando já não tem Mais hora certa de chegar Você quer voltar Não tem ninguém pra me esperar Você fica só E a solidão E a solidão quer te matar Amor carente Amor ferido Vai morrer de solidão Que sofrimento Que castigo Quando o outro diz que não Fica morrendo de desejo E não vê a solução O que fazer Para aceitar Que acabou Que não dá mais É sempre assim Quando não deixa O outro não faz O outro não faz O outro não faz O outro não faz Não faz Quatorze horas de amor, mais três de paixão São sete de prazer para o meu coração Vinte e quatro horas de amor e estou pensando em você Está parecendo que virou vício E estou pegando fogo, em molhar o meu corpo Quero ver se vai resistir o que tenho aqui Minha vida sem você, sem aventura Um cenário de paixão e de prazer Fico louca quando toca o meu corpo Conto as horas pra que a gente vá se ver Quatorze horas de amor, mais três de paixão São sete de prazer para o meu coração Vinte e quatro horas de amor e estou pensando em você Está parecendo que virou vício Quatorze horas de amor, mais três de paixão Sou sete de prazer para o meu coração Vinte e quatro horas de amor e estou pensando em você Está parecendo que virou vício Na toagem que agarrou Que virou jura de amor Ficar comigo Quero saber se você vai voltar pra mim Prometo não fazer você sofrer Te amo e não quero te perder Meu corpo sente a falta de você Não sei por que você fugiu de mim Estou desesperado Vê se voltar Juro que vou te fazer feliz Vem recomeçar aqui comigo Tudo de novo Tudo de novo Amor Amor eu juro Amor eu juro Quero saber se você vai voltar pra mim Prometo não fazer você sofrer Plantar o fogo desse amor no seu jardim Pra nunca mais você me esquecer Toma cuidado O seu coração Vai aprender O que é paixão Toma juízo Cuida de mim Entregue o jogo Melhor assim Te amo e não quero te perder Meu corpo Sinta falta De você Não sabe mesmo Nunca sabe o que quer Não se decidir Não quer me fazer mulher Não quer me fazer mulher Você já não Se importa quando digo Se quero o seu amor Não sabe mesmo Nunca sabe o que quer Não se decidir Não se decidir Não quer me fazer mulher Você já não Se importa quando digo Adriano Divulgações do Mural de Pernambuco Quero o seu amor É tudo o que quero Ter o seu amor Seu amor é bom É lindo demais Mas seu amor me traz A paz Seu amor é bom É lindo demais Mas seu amor me traz A paz A paz Seu amor é bom É lindo demais Mas seu amor me traz A paz Seu amor é bom É lindo demais Seu amor me traz A paz É tudo o que eu quero É tudo o que eu quero em mim É tudo o que eu quero em mim Não me faz Não me faça sofrer mais Não me deixe nunca mais Teu calor é que me faz Meu amor aumenta mais Não vai mais Não vai mais Eu não posso ficar Por favor Eu não tenho ninguém Não vai mais Eu não posso aguentar Não me deixes mais É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim Não me faça sofrer mais Não me deixe nunca mais Teu calor é que me faz Meu amor aumenta mais Não vai mais, eu não posso ficar Por favor, eu não tenho ninguém Não vai mais, eu não posso aguentar Não me deixes mais É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim Yeah Entrou no meu mar Navegou, não quis saber Atracou no meu cais E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar Sem ninguém Por favor, compreenda Sem ninguém Sem ninguém Por favor, compreenda Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém A ilha só Ai, é de neto Ai, é de neto Que esse meu coração Que esse meu coração Tá batendo Sem jeito Sem graça Até meu violão Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Não me perguntam Mas como vai você E das marcas O que mais faz doer É saber que eu tenho Que te esquecer É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Como antigamente E sei que em seu coração Nosso amor Não acabou completamente Adriano Divulgações O Mural de Pernambuco Já faz tempo Ai, é de neto Quer namorar comigo Balança a cabeça E diz que sim Abra um sorriso E vem pra mim Me dê um sinal Me chama que eu vou Me chama que eu vou Enamorar comigo Vou me dar com loucura Pra você Hoje criei coragem Pra dizer Que o que eu sinto Por você é amor Mais algum tempo Que você vive em meus sonhos Em meus sonhos Eu esperando Eu esperando Esse momento Esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo Ai, é de neto Vamos se apaixonar Ai, é de neto ao vivo Vem comigo Vamos falar de amor Não amou Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Amor Adriano Adriano Divulgações Alucinada Alucinada E agora estou sofrendo Eu vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou gritar no mundo mais amor Vou ter você Eu te amo Eu te amo Por que tocou meu coração Me deixar em tuas mãos Vem e diz pra onde foi Que eu não sei o que fazer Você chegou e me ganhou Nunca fui de ninguém assim Me diz pra onde foi Que eu te quero outra vez Eu preciso te encontrar Com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar Com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar Com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar Com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar